Não, Gustavo, mas se ele realmente tiver feito isso que você me contou, ele é muito mais perigoso do que a gente pensa. Minha mãe e minha irmã acreditam nele, Angelina. E se ele... Calma, Gustavo, calma. Faz o seguinte, você fica de olho nele. Mas, pelo amor de Deus, não deixa ele descobrir que você sabe disso tudo, tá bom? Ai, meu Deus, será que os diretores vão acreditar na gente? Ai, eu espero que sim, porque se essa altura do campeonato descobre que é mentira... Ai, Felipe, cala a boca! Você quer que alguém ouça a gente? Ai, foi mal, Débora. Não, foi mal não, foi péssimo. Vem cá, eu só tô nessa palhaçada por culpa sua, tá? Tá. Agora, gente, nada pode estar errado. Vem cá, vocês estão ouvindo? Vocês ouviram bem? Claro, Débora. Ouvi, sim. Mas tudo bem, vocês podem ficar um pouquinho mais calmas, porque eu já tive uma ideia pra ninguém desconfiar de nada. Você já virou alguém duvidado do colégio inteiro? É isso aí, galera! Abaixa a chapa geral, impeachment! Já! É isso aí, ó! Vamos impeachar aí a gordinha e o magricelo do ferradinho. Vambora, galera! Já era! Sei, já, rapaz. Não sei. Achei meio estranho o papo dela, tá ligado? Ela ficou falando que nosso amor rendeu frutos. Fruto? Como assim, frutos, cara? É, às vezes ela pode estar falando de amor, sei lá, banana. Que amor? Que amor? Ela não... Olha lá. O que tá acontecendo aí? Ela não me amou, entendeu? Ela falou de frutos. Frutos vem da árvore. Aí a árvore nasce, aí fica um monte de plantinha, assim, que dá um... Que dá um fruto. Chapinha, Chapinha, a Olivia tá grávida. Eu vou ser pai, só pode ser isso, cara. Como assim, Bodão? Grávida? Você não se cuidou, não? Ô, Bodão, você não usou camisinha, não? Eu usei camisinha, galera. Claro que eu usei camisinha, mas... Acidentes acontecem, né? Ih, sei não, hein, Bodão. Acho que você tá viajando, cara. Não tô viajando, não, Chapinha. Não tô viajando, não. Tenho certeza. A Olivia me deu o recado certinho. Ela tá esperando um filho. Tá esperando um filho meu. É por isso que eu, André Sopadeira... Eu vou ser pai, galera. Podem se preparar que... Tá chegando um bodinho aí. Eu acho que o Thiago agarrou o aluno assim. Por que que a menina iria mentir? Você vai ficar acusando o Thiago sem ter provas? Isso é muito injusto, a mulher, mãe. Ah, vocês homens são todos iguais, né? Um fica defendendo o outro, enfim. Vocês mulheres são todos iguais. Ficam sempre dizendo que os homens são todos iguais. É, o que eu tô querendo dizer é que a gente devia aproveitar pra aprender um com o outro. É, ver o nosso caso, por exemplo. Que caso? Caso? Nós não temos caso nenhum. Que caso? O que eu tô querendo dizer é que a gente não precisa ficar disputando. Podia tentar se entender, entendeu? De que maneira? Posso saber? Tá aí. Você podia me ensinar alguns exercícios e eu te dar umas lições de música. Ih, não sei não, hein? Mas só pra vocês não dizerem que eu sou intransigente, tudo bem. Eu vou tentar. Caraca, galera, imagina, imagina agora. Agora eu vou ser pai, vou ser pai, entendeu? Eu vou ter que ter responsabilidade, vou ter que correr atrás da minha parada, procurar emprego, passar de ano. É, verdade. Mas calma, Bodão, uma coisa de cada vez, cara. Você não sabe nem se tudo isso é verdade. E também, mesmo que seja, você não vai conseguir resolver tua vida em nove meses, cara. Nove meses? Tá maluco? Nove meses? Eu fiquei com ele, vai ter uns quatro meses atrás, faz as contas aí. Bodão, você já escolheu o nome da criança? Ah, se for menino, vai ser bordinho. Se for menina, vai ser bordinha. Entendeu? Agora, se for gêmeo, se for gêmeo, se for gêmeo, eu não pensei ainda. Nem pensei se for gêmeo. Calma, calma, vou fazer o seguinte, vou fazer uma meia, assim, cheia de energia gracinha, sabe, vou dar pro seu filho. Isso, isso. Faz uma meia, faz uma meia, faz uma madeira, faz chupeta, faz tudo, faz tudo. Até porque, toda ajuda é bem-vinda, né, galera? Ainda mais com energia gracinha. É, perotinha. Nossa manifestação vai ser um sucesso. Vai, vai, mesmo. Olha isso. Ô, meninas, chega junto, porque a gente tá organizando uma passeada. Chega junto, garoto, se toca. A gente tá aqui numa missão. Missão? A gente tá lutando contra a imoralidade desse colégio. Mas nós também, dá só uma olhada. Queridos, passeadinha, não. Passeadinha pra Maduros. A gente tá aqui praticamente numa cruzada. Mas afinal, o que foi que aconteceu? Vocês podem me explicar? Vem cá, vocês tão sabendo do professor que tentou agarrar a Luna? Eita, todo mundo falando disso. Eu sempre achei ele meio esquisito.